E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bonda, educador financeiro, criador do blog de valor, que é um dos principais sites de educação financeira do Brasil. Esse aqui é o meu canal, um canal de finanças e investimentos para adultos. Beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar sobre um tema muitíssimo interessante que eu acho. Que é o seguinte, eu acho que vocês gostam muito de dinheiro e vocês deveriam gostar menos de dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma coisa odiosa, eu odeio dinheiro. E eu acho que o nosso papel na educação financeira tem que ser transformar o dinheiro em irrelevante na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, existe uma frase de um guru do marketing chamado Peter Drucker, que ele diz o seguinte, que o papel do marketing é transformar em supérfluo o esforço pela venda. E eu utilizei isso para criar uma outra frase que eu usei inclusive esses dias numa live, que é o seguinte, o papel da educação financeira é transformar o dinheiro em supérfluo. Olha só que interessante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando você está numa situação inicial de finanças pessoais, de educação financeira, o que acontece com você? Você sempre precisa tomar as suas decisões, todas na sua vida, amparadas no dinheiro. Você define o trabalho por quanto o trabalho vai te pagar, você define onde você vai almoçar por quanto você tem pra gastar, você define onde você vai tirar suas férias por quanto você tem pra poder utilizar ali, ou não vai tirar férias porque não tem. Então, a importância do dinheiro na sua vida, ela assume o controle da sua vida. Então, ele é totalmente irrelevante na sua vida ao ponto de dizer tudo que você faz de manhã, de tarde e de noite, como você se comporta. Já parou pra pensar nisso? Então, a influência do dinheiro no seu dia a dia é fundamental. Com o passar do tempo, o objetivo de você se educar financeiramente, reduzir ou eliminar completamente suas dívidas, deixar de fazer parcelamento, e sair de uma condição inicial de educação financeira para uma condição posterior de investidor, que você começa a guardar dinheiro e investir mais, o que que acontece? Acontece que uma vez que você passa a ter uma reserva financeira, você passa a ter investimentos, que você para de gastar dinheiro com juros, você passa a ter uma segurança financeira que te permite, ao contrário, escolher qual emprego você vai ter, escolher a carreira que você vai seguir, escolher o lugar que você vai almoçar, escolher a academia que você vai frequentar, escolher o lugar das férias. Então, observe como quando você ultrapassa o limite da educação financeira, ou seja, você se desenvolve, você desenvolve a sua educação financeira, o dinheiro vai se tornando irrelevante na sua vida, pois as suas decisões estarão muito mais centradas naquilo que é aquilo que você deseja fazer, da forma como você gosta, e não naquilo que você pode fazer, em função da influência do dinheiro que chega lá e define para você. Então, por isso, eu tenho a convicção que o papel da educação financeira é justamente esse, é tornar o dinheiro, tornar a necessidade do dinheiro supérfluo. Não, supérfluo e necessidade é me tornar, o papel da educação financeira é tornar o dinheiro supérfluo. Isso aí. Então, por quê? Porque ele passa a não mais controlar a sua vida. E aí tem uma reflexão interessante, né? Porque a gente fala de finanças, fala de investimentos, e aí que vem a questão. Então, todo esse aprendizado serve justamente para você não depender do dinheiro, ou para você tornar o dinheiro irrelevante para você, ou para você ser o senhor da sua situação financeira. Porque enquanto você não for o senhor da sua situação financeira, você não tem controle sobre o dinheiro, e é o dinheiro que tem controle sobre você. Então, isso elimina a sua liberdade, elimina a sua autonomia, e acaba com a possibilidade de você conseguir executar as coisas que você quer da maneira como você quer na sua vida. Então, por isso, eu acho fundamental que você se eduque financeiramente, resolva as questões de orçamento doméstico, de finanças, comece o processo de acumulação, porque aí sim, a sua preocupação vai ser como é que eu elimino a dívida, onde que eu posso viajar, a sua preocupação vai ser o seguinte, pô, o que eu vou fazer hoje? Onde eu quero trabalhar? Ah, pô, esse negócio aqui é bacana, esse negócio não é, onde que eu vou? Você vai se preocupar em ter experiências na vida real. Porque o objetivo de educação financeira é você usufruir da vida da forma como você puder, da melhor maneira. Ele não é simplesmente você juntar dinheiro e ter um montante, montante, montante que não serve para nada. Porque se for assim, você pode até ter muito dinheiro, mas ainda assim, você vai estar escravo do dinheiro e não vai exercer a liberdade plena que o controle financeiro e a educação financeira podem proporcionar por uma questão de mindset. Então o papel, o nosso papel, o meu e seu aqui, no desenvolvimento da nossa educação financeira, é justamente esse, tornar o dinheiro irrelevante na nossa vida. e aí a gente assume o controle da nossa vida. Beleza? Então é isso, pessoal. Quem quiser maiores informações sobre o curso Investimento Perfeito, que é o meu curso, tem o link aqui embaixo, se inscreve, entra na lista de espera. Quando abrir vagas, a gente vai me mandar todas as informações e você pode avaliar se é o seu momento ou não. E se você quiser algum tipo de orientação de uma recomendação minha de onde investir o seu dinheiro, tem também o link aqui embaixo, você pode clicar lá na assessoria gratuita, que eu vou te recomendar a instituição financeira que eu utilizo para fazer os meus investimentos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.